Olá, sejam bem-vindos a mais essa videoaula, vou apresentar para vocês aqui um nano PC e hoje nós vamos dar uma aula sobre manutenção desse equipamento, ele vem aqui com algumas particularidades, botão de ligar, duas portas USB, temos também entrada para o motor, temos aqui também um cadeado para você prender ele, também temos aqui a porta de entrada da energia, temos aqui também duas saídas HDMI, uma porta RJ45 para entrada de cabo de rede, sendo que esse PC já vem com Wi-Fi integrado. Também temos outra porta USB na versão 3.0 e olha super pequenininho, super bacana, já vem com dissipador de calor e hoje nós vamos apresentar para você como dar a manutenção nesse equipamento tão pequenininho. Acompanhe o vídeo até o final. . . . . . . . Tchau, tchau. 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 Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.